Boa tarde a todos meus seguidores, estou agora com o reforço, o Rafael e o Alec, para a gente levar esse barco lá embaixo na beira da água, para deixar ele na água, para deixar no ponto de trabalhar. Acompanhe o vídeo até o final aí, como eu prometi que quando eu fosse levar o barco eu ia gravar um vídeo curtinho aí, estamos juntos e misturados. Aqui ó, bora, lembra. Acho que é pesado. É um carinho rapaz. Um carinho, um carinho. Eu sozinho aqui e um de olhar todo mundo. Oxe, acaba aí, bora amigo, pega lá junto do barco. Vai o Alec. Cadê a Códia? Aqui. Capucanão. Porra aí, o Alec. Toma, Alice. Nunca vi tão fácil. É pesado. É pesado. Alcanha aqui bem. Alcanha. Alcanha aqui. Alcanha. Alcanha. Bora! O que é que está achando? Está maneiro ou está pesado, Rafael? Maneiro, está maneiro. Bora! E aí? Vamos botar na água para ver o... Bora! ...vergutado. Dá uma remada para ver no rosto. Está aprovado. Está aprovado. Só tem que tirar a tábua, né? Só tem que tirar. Olha aí. Agora a gente quebrou tudo. Está chovendo. Está chovendo a mesmo, não está vindo. Está chovendo, né? Amém. Olha aí, Rafael, ele tá aprovado, pessoal, aprovado, maneiro pra andar na água, tá entrando na aguinha porque tava aí pra inchar ainda, sabe, mas tá na medida. Você me deu uma gacha danada, parabéns, Zé Mi, gostei de sua engenharia. Basta uma foto aí, Rafael, bora no bar, bora aí.